Música Enquanto Fabian destrai Dahlia, Inácio ataca os bandidos. Rosário e Cheyenne gritam para serem desamarradas. Fabian agarra a maluca. Dinha e Heraldo chegam para enfrentar os demais capangas junto com Inácio. Fabian se esconde atrás de um painel de pôsteres dele. Dinha ajuda a desamarrar Cheyenne e Rosário. Um bandido dá um socão na cara de Dinha. Cheyenne tira o seu spray de pimenta da bolsa e ataca o machista. Rosário dá um tapa na cara de Dahlia pelo que ela fez com Inácio. Fabian quebra um vaso na cabeça de um bandido que estava agarrando Cheyenne. Rosário mete a mão na cara de Dahlia de novo e puxa o cabelo da maluca. Cheyenne fica maravilhada ao ser salva por Fabian e abraça o frango-herói. Inácio se encontra com Rosário. Heraldo conta para o amigo que acabaram com os bandidos. Inácio percebe que falta o mais perigoso de todos, Marçal. Em seguida, ele informa ao delegado que Marçal e Dahlia fugiram. Dinha ressalta que apanhou na cara e um dos policiais dá em cima dela. Fabian sai carregando Cheyenne e eles se beijam. Rosário se nega a dar depoimento agora, pois precisa ir para o show das empreguetes para ontem. O público clama pelas meninas. Sandro sobe ao palco e pede respeito aos artistas. Gentil e Eloy estranham a demora do trio. Tom informa a Cida e Penha que o sequestro acabou, mas não vai dar tempo de Rosário chegar para o início. Então elas precisam entrar sozinhas agora. As duas esperam que Deus faça seu trabalho e entram no palco com a cara e a coragem. Penha anuncia que Rosário teve um probleminha, mas já já aparece. Cida chama o VT do clipe de vida de empreguete. Todos cantam a música tão querida. Rosário chega nervosa e abraça Sidney. Ela puxa o papito para ajudá-la a se trocar. O clipe termina e todos aplaudem. Penha sussurra para Cida que elas vão ter que começar sem Rosário. Cida anima o público e pede para quem for Maria e brasileira levantar a mão. Rosário aparece de mão levantada. As três se juntam e começam a performance. Elas jogam flores para o público. Rosário atira rosas para Inácio. Penha para Sandro. E Patrick e Cida para Elano. Elas voltam para a coreografia e arrasam. Depois, Tom confirma para as três que o show foi histórico. Rosário agradece às amigas por elas terem segurado a barra sozinhas. Cida pergunta o que aconteceu no sequestro. Enquanto isso, Cheyenne e Fabian dão entrevista para a imprensa. Fabian se intitula o grande herói de todo o ato e se declara para Cheyenne, que fica chocada. Logo após todos irem embora, Fabian comemora que o namoro midiático dos dois era o que faltava para eles saírem da lama. Simone se alegra pela repercussão do casal. Naldo vê na internet que o pessoal de Sobradinho mandou fazer outra estátua para a ex-vilã. Zaqueu também repara que estão falando em casamento e Laércio acha um exagero. Cheyenne convida Fabian para dormir lá no quarto de hóspede, mas ele se oferece para dormir no personal casulo dela. Ela adora a ideia e sobe no quarto carregada por ele. Rosário e Inácio se acertam e partem para o sexo de reconciliação. Elano propõe casamento a Cida e ela adora a ideia. Ele pergunta se ela está preparada para enfrentar os sarmentos. Cida garante que com um amado ao seu lado enfrenta qualquer coisa. Os dois se beijam. Alana se despede da irmã e vai dormir. Benha se lembra dos conselhos de Ligia em correr atrás de Gilson. O dia do elevador vem à mente. A coitada não para de pensar no grande amor. No dia seguinte, Gentil recomenda na rádio que as ouvintes procurem o amor de suas vidas. Inácio e Rosário seguem dormindo. Brunessa mostra para a tia o anel de compromisso que ganhou de Van Kusten. Falando em homem, Ivone rasga elogios para Otto. Ariella e Humberto desejam boa sorte para Cida. Sônia treme na base. Sarmento surge na audiência. Elano e Cida os encaram. Enquanto isso, em Recife, Gilson chega em casa. Benha surpreende o amado tapando seus olhos. Gilson se espanta com a presença da amada. Ela conta que não parava de pensar nele. Então alugou um jatinho e foi para lá. Gilson a chama de madame, a sua madame. Eles se beijam apaixonadamente. Elano alega que o que Cida passou na casa dos Sarmentos foi exploração. Valda dá o seu depoimento. Hernani se defende. Rodinei também apoia Cida. Ela conta para a juíza que os patrões a faziam se incentivar na obrigação de ser grata por tudo. Seu Messias lembra que Cida faltou muita aula para servir nas festas da mansão. Sônia afirma que assinaram a carteira de Cida quando ela tinha 19 anos. Mas dava as roupas das meninas, entre outras coisas. Elano dá um lacre indireto na bruxa e pede a restituição de tudo o que foi tirado de Cida. A juíza comprova os crimes cometidos por Hernani e Sônia e os condena a pagar uma gorda indenização. Sônia avisa ao marido que eles estão oficialmente acabados. Cida cumprimenta a todos muito feliz. Penha esclarece para Gilson que já penou tanto nessa vida que agora resolveu se dar uma colher de chá com o amado. Apesar disso, para sua felicidade ser completa, só faltava Ligia arrumar um homem que a complete. Gilson pede para a amada não se preocupar. Cheyenne acorda e se depara com Fabián em sua cama. Ela bate no frango achando que é Laércio, mas ela garante para sua pinta silga do norte que é Fabián. Fabián confessa que agora que sua idade foi desmascarada, ele deve arranjar uma mulher madura para o seu lado. Cheyenne se incomoda ao ser chamada de velha e rebate o chamado de idoso conservado. Fabián pede para os dois não brigarem para salvarem as suas carreiras. Eles se agarram aos beijos, mas são interrompidos por Laércio, que avisa que Tom e Simone estão os esperando lá embaixo. Fabián sai animado do quarto. Cheyenne pede para Laércio não ficar triste, pois depois dessa última noite, constatou que o Urubu é o real homem de sua vida. O casal recepciona Tom, que vai direto ao ponto e avisa que marcou uma turnê dos dois em creches, escolas, bares e parques de diversões, para darem a volta por cima em breve. Fabián e Cheyenne se frustram, mas logo resolvem se animar e se preparam para a nova jornada juntos. Conrado pede demissão para Otto, pois arrumou um novo emprego que é mais a sua cara. Em seguida, o playboy trabalha duro como o cavalaresso. Maslova comenta com Conrado que o alojamento de lá é bem melhor que a pensão do borralho, mas lamenta que o filho da sétima fortuna do país esteja nessa situação. As empreguetes fazem mais uma turnê pelo Brasil afora. Seis meses depois, na mansão vazia, Isadora lembra que os bens foram desbloqueados e finalmente eles vão poder pagar Cida com a venda da casa. A ex-Patricinha pede desculpas para a ex-inimiga por tudo. Cida percebe que o namoro com Niltinho fez muito bem a Isadora. Niltinho corrige que é casamento e anuncia que vai morar com a amada. Isadora frisa que os grafites do namorado estão bombando na galeripe. Valda lembra que a Areela já se mudou com Humberto para a casinha deles. Sarmento segue preso, mas e Sônia? Onde está? Enquanto isso, Sônia morre de aperto para usar o banheiro da pensão. Brunessa liga para a funcionária e reclama que chegou da Europa cheia de mercadoria e a gerente não está na Brutique ainda. Sônia garante que logo mais chega. Ela fura a fila do banheiro e causa uma confusão. Brunessa desliga para receber Ivone, que acabou de chegar podre de rica de Curitiba. Sônia implora para passar na frente na fila do banheiro. Ivone pergunta onde está Penha. Sandro conta que a neguinha foi direto da turnê para a Praia Brava se encontrar com Gilson. Ivone quer saber o que o malandro está fazendo ali. Ele explica que estava arrumando banheiro de Patrick, pois quer que Penha chegue e veja a casa toda nos conformes. Em Praia Brava, Penha acha por bem armar a maior barraca com Gilson por ele ter se metido em outro campeonato de surf, enquanto ela jurava que ele viajaria com ela para o Rio de Janeiro, para o lançamento do livro de seda. Gilson explica que o surf é seu emprego. Penha reclama que ele não foi morar com ela nesses seis meses e que eles ficaram pouquíssimos dias juntos. Ele pergunta por que ela não vai morar com ele então. Penha lembra que tem filho e Gilson lembra que tem alunos para treinar. Gilson saber qual é a solução que eles podem encontrar para esse problema. Penha é categórica e afirma que eles não têm mais solução. Gilson se espanta com o término iminente. Conrado lê a notícia do lançamento do livro de seda no jornal. Maslova manda o neto esquecer a empreguete e dá a dica de que a herdeira do petróleo está na Ípica procurando um cavalarisso. Conrado lembra que conheceu a fulana e ela era gorda e feia. Ele se depara com a jovem toda bonitona e Maslova manda o neto mostrar os seus dotes para a ricaça. Conrado ajuda a Cicrana a descer do cavalo e se engraça com ela. Cida autografa o livro para Elano e os dois se beijam. Ariella apressa a irmã postiça, pois a filha está enorme. Ivone esquece que é crente e fura a fila para pedir um autógrafo. Umas loiras gostosonas e gêmeas se apresentam para Tom e Clayton como Tainá e Tannise, uma dupla sertaneja que quer ser agenciada. Eles prometem dar uma encaixada na agenda delas. Alana e Jeff põem o papo em dia com Beatriz e Samuel. O filho de Ligia conta que passou em comunicação. Seu Messias fica pasmo com a vida de casado de Rodinei. Liara lembra que o marido deu trabalho, mas já lhe colocou um crabesto. Penha conta para Ligia que terminou definitivamente com Gilson, mas que ele foi muito importante para ela, pois lhe ensinou a se valorizar. Apesar disso, é inevitável para Penha não sentir falta de um companheiro ao seu lado. Ligia entende a amiga. Penha acha que o destino delas lhes reservou a solteirice. Volei de rir com Jurema por ter conseguido que Cheyenne e Fabián se apresentassem em seu chopioquê. Em seguida, o casal canta suas canções para uma porção de crianças xexelentas. A letra contendo belíssimos versos como Amor Sarcana e Rasgar a Fronha não parece traumatizar os pequenos. Laércio e Simone assistem ao show de longe. Fabián quase se mata por ter que engolir tanta bolinha de sabão. Cheyenne pede para o frango se acalmar, pois esse é o caminho para o retorno ao sucesso. A ex-vilã quer saber o que os amadinhos querem que a tia cante. As crianças clamam pelas empreguetes, frustrando Cheyenne. Volei de paga Simone, que conta os trocados e distribui para o casal. Laércio avisa Cheyenne que tem alguém querendo falar com ela. Socorro aparece e pede seu emprego de volta. Cheyenne lembra que a curica largou em Sobradinho para ser linchada e fugiu com o caminhoneiro. Socorro confirma que fugiu com Morvan, mas o largou, pois morria de saudades da ex-patroa. Na verdade, a lembrança de Socorro mostra que Morvan estava explorando a mulher e a chamava de Minhoquinha. Socorro, então, preferiu ser maltratada por sua ídola do que pelo vagabundo e fugiu de casa. De volta à realidade, ela pede novamente o emprego de volta. Cheyenne afirma que estava com saudade da curica e as duas se abraçam. Laércio fica emocionado com a família reunida de novo e se une ao abraço. Um bando de crianças pulam em Fabián. As empreguetes seguem em turnê pelo Brasil. Hernanes sai da prisão e não encontra ninguém do lado de fora. Sônia aborda o marido. Ele vai até ela e os dois partem para a vida medíocre que os espera de mãos dadas. Todo o elenco do Ben e Sandro assistem ao casamento duplo de Rosário e Inácio e Cida e Elano. Os pombinhos trocam alianças. As noivas assinam a ata matrimonial. Os noivos fazem o mesmo em seguida. Os casais se beijam apaixonadamente, casadíssimos. Todos levantam e aplaudem os príncipes e suas princesas. No borralho, todos dançam e cantam vida de empreguete. Sandro interrompe a música e toma a palavra. Ele aconselha os noivos a cuidarem bem de suas mulheres, pois não há maior felicidade na vida do que passá-la ao lado de quem a gente ama. Ben acha graça do discurso cheio de indiretas do malandro. Os casais se beijam. Ben faz sinal para Sandro aguardar. Conrado apresenta Catelyn e seu sogro George para Otto e Ivone, que pedem para eles aproveitarem a festa. Maslow afana a comidinha da mesa. Cida fica chocada ao saber que a madrinha não vai morar com eles. Valda conta que Olavo a convidou para morarem juntos. Rosário admira o passinho da enceradeira que a irmã Lia está fazendo. Ela garante que vai mudar o time da pequena ainda. Vanderlei pede para Lia não escutar a irmã, pois ela deve ser fluminense que nem o pai. Sidney abraça a filhota junto com o maridão. Tom fala de trabalho com Rosário e Inácio o despacha. Rosário conta para o amado que não vai poder tocar no Encanta Fest desse ano, pois está grávida. Inácio fica muito emocionado e beija o amor de sua vida. Gilson surpreende Penha e os dois se abraçam bem felizes. Eles atualizam as novidades. Em seguida, Gilson aborda Ligia e pergunta onde está Samuel. Ele anuncia que vai morar no Rio de Janeiro para sempre agora. Ligia acredita que ele ainda tem esperanças com Penha. Gilson explica que o que ele sentiu por Penha foi uma grande paixão, mas acabou. Agora ele voltou apenas por Samuel. Além disso, vai se tornar sócio de uma escola de surfistas profissionais, pois cansou de pular de galho em galho. Ligia afirma que Samuel ficará super feliz. E Gilson pergunta se é só o Samuel que vai ficar feliz. Ligia sorri toda sem graça. Sandro aborda Penha confirmando que ela não era de Gilson. Ela tenta se safar do vagabundo, mas ele garante que mudou e que quer ser o herói da vida dela. Penha confirma que está pensando em dar uma nova chance para Sandro. Ele reitera que ela é a mulher de sua vida. Penha também garante que ele é o homem de sua vida. Os dois se beijam, causando nojo, repulsa e muitas doenças em toda a população e os telespectadores do Brasil. Patrick vai até os pais e os dois dão uma bitoca em sua bochecha. Cheyenne e Fabián desembarcam no borralho. As empreguetes se abraçam. Cheyenne se alegra ao ver a festa bombando do jeitinho que ela gosta. Laércio e Socorro temem não ser uma boa ideia essa visita. A bruxa avista a mesa cheia de quitotes. Os farmintos partem para a festança. Cheyenne avisa as empreguetes que eles vieram a brilhantar o casório. Rosário cai na risada ao ver a trope toda e percebe que realmente eles não podiam faltar ali. Fabián propõe que todos cantem. Cheyenne adora a ideia e reforça o convite. Depois, os cinco performam Ex My Love para todo o público. Os protagonistas pegam nas mães da galera e seguem com a cantoria. Todo o elenco da novela se reúne no palco, agrupados em seus núcleos. Toda a equipe dos bastidores da novela também posa para o vídeo. Por fim, Rosário agradece a todos e anuncia o corta, pondo um fim a esta história cheia de charme. Fim.